Olá, meus caras! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês e a gente tem mais um encontro, né? Que bacana isso! Pessoal, vamos à apresentação. Eu sou homem, estou sentado, sou negro, eu tenho cabelo cortado bem baixinho, um pouquinho de bigode, um pouquinho de barba. Atrás de mim tem alguns logotipos da Prefeitura de Feira, escrito a frase Caminhos da Educação. O tema da nossa aula hoje é o mercantilismo e o nascimento do capitalismo. A gente vai compreender todo um conjunto de práticas econômicas que foram produzidos pelo Estado Absolutista. A aula passada, a gente estudou o Estado Absolutista. Hoje, a gente vai estudar o braço econômico desse Estado Absolutista, que é o mercantilismo. Mas, notem uma coisa, pessoal, o mercantilismo não é uma doutrina econômica no sentido de que alguém chegou e escreveu. O mercantilismo é assim. Não, são práticas. Era um jeito que as pessoas daquela época tinham de tocar a economia e esse jeito é o mercantilismo. Certas características em comum que eles tiveram ao longo dos séculos 15, 16, 17 e de se organizar economicamente. Bem, mas como o mercantilismo está centrado na origem do capitalismo, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que é o capitalismo, em linhas gerais. Fez um... Guarda essa definição que até a faculdade ela pode ser útil para vocês. Capitalismo é um sistema econômico no qual as principais decisões são tomadas por agentes particulares, principalmente pelos empresários, pela burguesia, que podem ser comerciantes, podem ser empresários, podem ser industriais, podem ser donos de terra, podem ser de vários tipos. Ao longo da história isso vai mudando, mas também em alguma medida pelos trabalhadores. Capitalismo, as decisões econômicas são tomadas por entes individuais. Bem, e o mercantilismo tem a ver com essa origem, esse nascimento do sistema capitalista. Vocês percebem aí na imagem que eu estou projetando na tela, dois, um casal de capitalistas aí contando moedas. Bem, como eu estou colocando o mercantilismo, ele era um conjunto de práticas, crenças, concepções acerca de como deveria ser economia. E a primeira, a mais importante, era o chamado metalismo. Que doutrina é essa? O metalismo era uma crença que eles tinham que a riqueza de uma nação, ela dependia da quantidade de metais preciosos que havia nessa nação. Principalmente ouro e prata. Ou seja, um país rico é aquele país que possui muito ouro e muita prata. Isso é o que compõe a riqueza de uma nação. Talvez, ouvindo isso, faça muito sentido para vocês entender por que os portugueses eram tão obcecados por encontrar ouro aqui no Brasil. Porque na perspectiva mercantilista que havia naquela época, Portugal encarava que conseguindo ouro aqui no Brasil, eles iriam de alguma forma progredir enquanto nação. E mesmo os países que não tinham ouro à disposição, como era o caso de Portugal e Espanha, as outras nações, elas criavam, tentavam construir uma economia de modo que essa economia conseguisse trazer para si o ouro que era produzido por outros países. Então, a primeira parte do mercantilismo é essa. Essa obsessão pelo ouro. Essa crença de que o ouro era a grande, guarda essa palavra que também é importante, reserva de valor. O valor e a riqueza era medido por ouro. Segundo elemento mercantilista típico, balança comercial. Balança comercial nada mais é do que a diferença entre a quantidade de riqueza que entra e sai de um país. Ou seja, à medida que a riqueza sai de um país e vai para outro, eles diziam que a balança comercial ficou negativa. À medida que a riqueza chega no país, a balança comercial fica positiva. Como uma balança mesmo? Uma balança que um lado significa a entrada de riqueza, um lado a saída de riqueza. E a tentativa era sempre que o lado da entrada de riqueza pesasse mais do que o lado da saída de riqueza. Fazer sempre a riqueza entrar e a riqueza sair. Balança comercial positiva. Era essa a outra obsessão dos mercantilistas. Que um país, ele sempre pudesse atrair mais riqueza do que perder riqueza. E como é que se fazia isso? Se fazia isso com você vendendo muito para o estrangeiro, vendendo muito e comprando pouco. Quando você vende, você recebe dinheiro. Quando você compra, você passa dinheiro. Ou seja, um país que vendesse muito, era um país que, na perspectiva mercantilista, era um país rico. Vender muito e comprar pouco. Fazendo isso, eles achavam que o país vai ganhar dinheiro. Como na vida da gente, né, pessoal? Se você vender muito e comprar pouco, é evidente que você vai ter um lucro. E os mercantilistas levavam isso para analisar os países. E o terceiro elemento era o intervencionismo. Os mercantilistas acreditavam que o governo, ele deveria intervir, agir ativamente na economia para garantir o enriquecimento da nação. Como funcionava isso? Primeira coisa, o governo, ele deveria agir no sentido de atrair o ouro, o metal precioso, para dentro da nação. Então, o metalismo, o governo deveria atuar no sentido de fazer com que o país comprasse pouco e vendesse muito. Balança comercial positiva. Como o governo poderia fazer isso? Por exemplo, criando impostos, dizendo que o produto estrangeiro, para chegar no país, ele teria que pagar impostos ao governo, o que tornava esse produto caro e pouco competitivo. Está aí um exemplo de intervenção do governo na economia. Bem, a concepção econômica que eles tinham era de que o interesse da nação estava acima do interesse dos indivíduos dessa nação. Que o enriquecimento do país era o que estava acima de tudo. E essa é uma das muitas críticas que se pode fazer ao mercantilismo. O mercantilismo, ele de fato produzia países ricos. Mas ele era muito ruim em distribuir essa riqueza. O país ficava rico, a alta burguesia do país ficava rica, mas essa riqueza não chegava à população. Está aí o rei Luiz XV da França, que é considerado o rei símbolo do intervencionismo mercantilista e do absolutismo. Bem, então o que estudamos hoje? Nós estudamos o mercantilismo, que é a forma econômica do Estado absolutista, e vimos três características dele. O metalismo, a ambição pela balança comercial positiva e o intervencionismo estatal. E agora chegou a hora de vocês fazerem aquela tarefinha que eu sempre deixo. Vocês vão apresentar as principais características do sistema mercantilista. Facinho, facinho, facinho. Está no slide, é só votar, votar, assistir com calma e toda a resposta vai estar lá. Então é isso, minha gente. É muito bom vê-los. Eu deixo o meu abraço. Estou ansioso para encontrá-los de novo. E semana que vem a gente continua. Um abraço. Tchau e até lá.